Olá, eu sou o Jonathan Gabriel e você está no site da Secretaria de Comunicação Social do Governo da Bahia. Segunda-feira, a itinerante da Economia Solidária reúne artesãos baianos e do Senegal no Centro Histórico de Salvador. Comidas típicas, roupas e artesanato são alguns dos produtos expostos em 30 estandes por representantes da Economia Solidária. A feira, montada na Praça da Cruz Caída, atrai baianos e turistas, como a americana Amy Jones, que disse ser uma ótima oportunidade para conhecer o artesanato produzido na Bahia. Eu estou achando espetacular. Estou achando sensacional que as pessoas possam viver da arte, viver do que eles sabem fazer. Na segunda edição da feira, um dos destaques é a participação de artesãos senegaleses. O intercâmbio traz benefícios tanto para os associados baianos como para os visitantes. O Senegal, dentro do contexto da África, tem produzido muita cultura, quer dizer, assim, voltada para o artesanato. E isso a gente tem que também observar para tentar absorver também essa experiência. A Economia Solidária se baseia no associativismo para capacitação, produção e comercialização, gerando oportunidade de melhoria de renda. Os centros públicos de Economia Solidária, eles têm como objetivo dar assistência técnica nas áreas jurídicas, de design, administrativa, de comercialização e outros para os empreendimentos que são assistidos por eles. Eles divulgam o trabalho, eles arranjam feirinhas para a gente participar sem cobrar, porque muitas vezes você participa de feiras que é cobrada e você não tira o que você paga, não vende. E para mim aqui está sendo muito bom. O mercado do Rio Vermelho oferece opções de compras, cultura e diversão para novos e antigos frequentadores. Totalmente reformado, o espaço reaberto em junho já voltou a ser uma alternativa de lazer para baianos e turistas. Artesanato, frutas, verduras e frutos do mar não são os únicos atrativos do mercado do Rio Vermelho. A variedade de bares e restaurantes caiu no gosto de quem frequentava a antiga ceazinha e de quem está conhecendo agora. A gente teve indicações de amigos que recomendaram e falaram muito bem do ambiente, que é um local agradável, comida boa e a gente resolveu conhecer. Aprovado, nota 10. Aqui tem várias opções, tem as mesmas opções que tem antigamente, com a qualificação melhor, mais elegante, mais gostoso. O estacionamento para 240 carros aumenta a comodidade dos visitantes. Os comerciantes também estão satisfeitos com o funcionamento do novo mercado, expectativa ainda maior para quando todos os boxes estiverem abertos ao público. É um avanço muito grande, um equipamento totalmente diferente do que a gente tinha. A expectativa vem sendo gradativa, positiva. Então, a gente está funcionando cerca de 80%. Os novos não abriram na totalidade, mas a expectativa é do funcionamento 100% e que seja uma atração, uma coisa diferenciada mesmo em Salvador. Essa clientela que está chegando aqui, estou assim, abismado com isso aqui. Só tem elogios, a gente só faz receber elogios aqui, que Salvador realmente precisa ter um ponto turístico desse que você está vendo aqui. Solar Boa Vista completa 30 anos e oferece programação cultural diversificada até o dia 3 de agosto. O local é um dos principais equipamentos culturais de Salvador e está localizado no bairro de Brotas. Além da sala principal, onde são realizadas diferentes apresentações artísticas e culturais, o Cine Teatro Solar Boa Vista dispõe de amplos camarins e sala de ensaios. Uma série de atividades foi preparada para celebrar as três décadas de funcionamento. Dentro dessa programação do Julho Mais Solar, a gente vai ter alguns pontos grandiosos que o público pode estar compartilhando e prestigiando. A gente vai estar realizando a primeira edição da Semana da Mulher Negra, que é um evento que faz referência ao dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A gente vai abrir essa programação no dia 19 de julho, com o show de Juliana Ribeiro, Grupo Barra Lamento e Convidados, que é a noite para a Clementina, transformando o que lê. O quinteto, entre vero e instrumental, saiu de Santa Catarina para se apresentar pela primeira vez na capital baiana. Os músicos Arthur Boscato, Diego Guerro, JP Barbosa, Rodrigo Moreira e Felipe Malisca aprovaram a estrutura do local. Aqui na Bahia é a primeira vez, e assim, a gente está achando muito legal a receptividade do pessoal, o pessoal que veio, são cinco apresentações que a gente está fazendo aqui. Ontem à noite, assim, vem o pessoal super interessado, o pessoal conversa durante o show, fala sobre os ritmos, porque a gente toca bastante ritmo do sul do Brasil, então, às vezes, curioso. Mas o pessoal é muito legal, querendo saber a informação, indo atrás, depois ajudando a divulgar na internet o pessoal que veio. Então, assim, está bem contente com o resultado desse intercâmbio, está dando muito certo até agora. A programação completa está disponível no endereço eletrônico blogdosolar.wordpress.com ou pelo telefone 71-3116-2000. Voltamos a qualquer momento com uma edição atualizada. Continue navegando em nosso site. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti